Música Eu vou cantar pra essa gente E ao tão firme no compasso Em meio da gauchada Só é sobre o que eu faço Na casa do caseado Vem chegando passo a passo Quero me trazer pra vocês Um forte sem ser um abraço Um forte sem ser um abraço É o som da Ocho Cortez É o amigo lindo ao mar Que este convite me fez Pra eu cantar um versinho Comigo não tem cabeça E é com prazer e alegria Que eu vim cantar pra vocês Eu vim cantar pra vocês E eu tô cantando sereno Eu no meio de vocês Não sou mais igual ao sereno Eu canto pra gente grande Também canto pros pequenos Sem diferença de cor Canto com branco e moreno É o que eu cheguei aqui Com os abraços carinhões De vocês eu recebi E o carinho de vocês Joro que eu me comovi Só eu e Deus é quem sabe A emoção que eu senti A emoção que eu senti A emoção que eu senti Na frente do braço e a mim É como diz o ditado Quem mora perto é vizinho Obrigado gente amiga Por tanto amor e carinho E o carinho de vocês São flores do meu caminho São flores do meu caminho Escute o que eu digo agora Meus amigos da licença Eu tenho que ir embora Nem só de alegre se canta Nem só de triste se chora E saudade de vocês Vou chorando estrada fora Tenho 14 cavalos Todos ganho de presente Pelhados por natureza Que já tem E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL